Os horrorizados clarificados eles são um pouquinho diferentes, sim. Ué, não tava 11 mil? Ah, tá bom, vai. Eu te oblitero. Essa província aqui do meu ovo é a província de Pomei, né? Então tudo bem. Kairos! Fateweaver! Pêndulo supernumbroso, mentada de Okan. Ah, eu vou deixar com o meu herói, esse aí conseguiu. Outro! Maravilhoso! Magical! Você pode colocar um negócio pra invocar ovores azuis. Cidade de Nangal, ó. Vamos passar para... Cadê o seu nome, amiguinho? Terríveis Uo. Terríveis Uo. Foda! Você vem me apontar como um penitente. Não consigo passar a presença de Nangal pra você. Provavelmente porque tem o portão no meio e o portão atrapalha... Esse processo, né? Eu acho que é exatamente isso. Eu tenho Skly. Eu vou morrer. Nãoounce. Buenço! Não. Não. Ah. Não. O que você tem que levar a cidade para o level 5? Estão ao melhor. Quero, mas. Não, não. Não. Eu tenho que levar o Senhora da Transformação. Eu não vou nem construir nada porque eu não vou ficar nessa cidade aqui. Pode ser que algum cara de catar e pegue depois, mas não vou construir nada no momento. O rastro de gosminha que o Kugaf deixou ali nas minhas terras. É uma brincadeira, velho. É uma brincadeira que o Zork vai pegar todos os dedos de volta aqui na montanha. O meu aliado foi fazer exército lá atrás. O seu caminho para nós foi claro. É uma brincadeira... ...porque nós conseguimos isso. É uma brincadeira... ...descronos destinos. Ok, vamos atacar o portão lá só pelo menos, velho. Eu não tenho no portão ofensivamente, então bora. Todo Total War tem uma mecânica de pegada de an infinito. Vem com a escuridão Vem pra cá vocês Aqui, vocês vêm pra cá pra atirar neles Nosso futebol será entretado Seu passado é permanente Se eles continuarem a cena, vai ser bem quebrado Seu passado é um pêndulo super lançado? Aparentemente tem Seu passado é um pêndulo em um pêndulo É um pêndulo Eu vou ser uma pêndulo Seu passado é um pêndulo Seach, nossa pêndulo foi lançado Existe N Gaston! É o que eu estou fazendo com isso! Existe N투 Efe... Não можse... Desviste N Nıl Legends do Gun Usando para a presa duração Vamos lá meus caras salteadores de Kurgan, não só os caras de Kurgan, mas vamos sugerir que são. Caraca, esse aqui apanhou, meu amigo. Pode subir aí, sobe aí, sobe aí, sobe aí. Vamos usar aquele fogado atirando na rede aqui, eu aguento. Vamos lá, vamos lá. Nossa, a vida inteira. A vida inteira disse que ela foi embora. Vou pedir uma ajuda aqui, velho. Aqui tá... Tá vendo uma galera pesada batendo meus carinhas. O que? 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 Estão cansados aqui em cima, velho. Cheguei, Cavaleiro do Caos. Eles morreram. Vou só me dar aqui, meu. Vou só tacar os aralhos nos portões inteiros. Mata todo mundo! Ah, dá pra ocupar aqui. Que merda, você pode pegar o portão, mas não pode usar ele pra nada. Então tá, né? Pode melhorar esse aqui pra gente ganhar o fumaça e espelhos ali, que aumenta a nossa velocidade. Tudo está em fluxo. O Portão da Cobra e Nangau. Cobra! Seu vida é perfeita. Se você acertar isso, você pode ser capaz. Seu vida é perfeita. Se você acertar isso, você pode ser capaz de ser satisfeito. Ai, meu Deus. Eu não acredito em qualquer povoado, cara. Me estresse pra caralho, velho. Como que não aparece pros malucos, velho? É adjacente aos povoados deles. Não faz sentido, não dá, velho. O Portão da Cobra não existe ali. Eles vão ocupar depois. Eles vão ocupar depois. Paz, eu tenho descanso. Bem, eu tenho descanso. Já por terra. Eu tenho descanso... Tinha um mod prontinho, velho, no 2. Colocar povoados irrestritamente, velho. Você vai lá e fala, ó, quero esse povoado aqui, ok, amigo, é tanto. Toma aqui a quantia, povoado é seu. Ah, não, aqui você quer povoado, você tem que ser adjacente, você não pode ser sua capital, não pode ser aliado, não sei o que. Meu Deus, é muita coisa, cara. Não sei, parece que essas ideias vêm de quem não joga o jogo, velho. Não sei como isso pode acontecer, velho. Não dá pra defender um negócio desse, não, velho. Redditor, sua vida não está aqui. Se você acertar isso, nós podemos fazer um pacto que vai ver todos satisfeitos. Eu vou melhorar esse forte aqui, embora eu vou gastar o crescimento aqui e guardar. Porque tem uma fenda que nasce do lado dessa cidade, velho. Passar um negócio de decreto ali, mas foda-se. Passa o turn aí. Vê se eles ocupam o povoado ou vão pra Nangal, pelo menos. Ou eles vão ficar parados esperando ser atacados. Abaixo dessa campanha, vou deixar Nangal por último. Porque além de ser rival, como o nosso exército é muito focado em projetos, eu acho que Nangal vai ser mais tranquilo pra gente. Amiguinhos, eu derrubei o portão pra vocês, velho. Vocês estão passeando aí, velho. Atributo adquirido, protelador, uma hora eu faço isso, outro dia. Passou muito tempo por um povoado próprio com autocontrole. Ah, não dá nada. Não dá nada, não dá nada. Aqui em cima... Nos discos, nós voamos! Próximos, novos riscos! Trasmodrificação! Maravilhoso! Mágico! Maravilhoso! 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 Você promover controle! Emporre as margens! Maravilhoso! 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 Eles estão lá! Agora é o Teos! Vamos lá! É que eles não vão derrubar nem ferrando a Miawing que tá do lado ali já. Eu vou começar. Amanhã, vem! Acho que eu vou nos Islanesh agora Apoio que estou cheio de cavaleiros Vamos lá, príncipe do escuro Só falta ter alguém lá ainda Não, não tem ninguém, ok Da outra vez o que aconteceu que eu entrei lá Tinha um cara preso lá dentro Apoio a gente tem que ver Apoio que está ganhando O avião do príncipe do escuro O condenso de performantes Apoio, a tristeza E a galáxia Apoio que está ganhando Apoio sem as vidas Quem é o campeão de Eslanesh Não será fácil Porque eles são colocados Com os seis circles de seducção Imagina-me Ah, cadê, 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 cadê Domínio do Tempo O Tempo é apenas uma miragem, uma mentira que os mortais usam para dar Não, esse que eu já vi, peraí Esse dá Esse dá Aqui O Palácio de Slaanesh Desbrava o Palácio de Slaanesh no centro do reino do príncipe Do escuro e desafia a cortesã Os seis círculos da sedução Através dos portões entram em cada um dos círculos da sedução Se sucumbir as riquezas e os pecados ali presentes Sofrerá uma expulsão do reino Além de perder o progresso e as recompensas Visitas indesejadas, muitos servicais de Slaanesh Tentarão te seduzir, mas outros Não demonstrarão tanta hospitalidade Hordas de demônios atacarão, se prepare-se para enfrentar Uma tempestade de magia Aí é só falar que é um lugar que não é bem-vindo Pra ninguém, blá 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 O Palácio de Slaanesh Tá, você amiguinho, venha fechar essa fenda Aqui Encontre meu disco O cara espalhou peixe aqui na minha cidade É foda Hahahaha Discardem as luzes Luxard, amigo Tudo é certo Papai Nurgle Sendo Papai Nurgle Pode colocar onde espalhar a corrupção Vou colocar para reduzir a mão desse por dois Me Um dia eu provavelmente vejo essa animação aí Porque a princípio eu olhei e falei Ok, acho que não tem nada a ver não Só usaram o nome The Boys na série aí e é isso Onde eu vejo É, o Outpost tá level 3 e... Não liberou guerreiros do caos ali É triste É eu É eu Seja o povoado vai liberar no próximo turno. Será que assim eu consigo passar a cidade pros caras ali em cima? O Ninho eu poderia colocar level 5 agora. Mafrinda trairá uma tropa demoníaca que desafiará a liderança até de um Escolhido Eterno. Vamos lá. Aí libera o passaralho depois. Aí é só alegria. Coloque ruínio neles. O desenho é tipo dos Looney Tunes, só que os caras realmente morrem. Realmente é uma coisa diferente. Já que Looney Tunes os caras caem sempre de penhasco e você só vê a explosão e não acontece nada. Tipo coiote. É, meu aliado tá começando a perder a cidade que eu passei pra ele aí. Porque ele tá fazendo full stack e tá longe pra caralho aí. Mas agora tá só Guerreiro do Caldo e Campeão Aspirante nesses erros. Mas ainda tá horrível. Será? Será que o cara vai bater agora? Não, vai no mesmo portão. Vai no mesmo portão. Caralho, amigo. Caraca, dois full stack ao invés de ir no mesmo portão. Fica espalhando. Número do curvo. Isso aqui eu já vi. Eu peguei secretário, então vou pegar secretário de novo. Parei a utilizar. Você aqui, amiguinho, pode colocar... Você aqui, amiguinho, pode colocar... O Igni Tormenta. E Kairos, passa pra cá. E Kairos, passa pra cá. E Kairos, passa pra cá. E Kairos! E Kairos! Eu serve o inimigo. Corre, nunca mais. Supremo guerril! Vamos ver. Tem um CG povoado. Não dá pra passar a ruína. Hum... Não dá pra jogar os homensferas aqui. Aqui é dois mil passar por os homensferas. Então essa daqui dos Ghost Submersion. Eu poderia passar pra uma dos carinhas aí do caos. Tipo esses terríveis Wu. E eles construírem ali pra mim uma cidade. Pra fazer um outpost. Quem sabe pegar os guerreiros do caos deles. Né? Talvez dê certo. Embora ele tá em guerra com o Kugaf. Então não sei se ajudaria. Mas com certeza ele vai atacar mais do que ele tá atacando Kataia. Ele não tá atacando nada. Eu vou tentar. Vamos ver se ele faz alguma coisa aí. Aí aqui a gente já pega. Aí aqui a gente já pega. Entra aqui é posto. Posto de 3 mil. Hum... O problema é que por enquanto tá aparecendo salteador. Não sei se vai aumentar depois. Aí aí o que fazer? Se bem que ele não tá em guerra com o Gaf. Então talvez ele consiga desenvolver bem essa cidade aí. Preciso de mil velho. Da onde vou tirar mil dinheiros? O que? Você vem antes de mim como penitente. Isso me engana. Eu posso ser espelhoso. E não falar com você por tanto tempo. É, vai ser difícil. É, vai ser difícil. Queria construir o Outpost antes que alguém construísse antes de mim, né? Mas não vai rolar. É, vai ser difícil. Não vai rolar. Mas não vai rolar. Não vai rolar. Não vai rolar. Se ele tivesse trago o outro full stack aqui, eu até trago o Guro Vidente pra ficar do lado aqui em marcha. E não é o outro. Eu sou ninguém. É um cenário válido, né, Meg? Isso aí não mostra em The Boys. Você se aproxima Kairos por revelação ou profeta? Você se aproxima Kairos por revelação. Vem pra cá. Lide com isso, Slanesh. Apenas lide com isso. Vê se consigo aqui fechar essa Fenix Exército, né? O Exército tá meio machucado, velho. Derrota corajosa. Vou falar pra você que eu não duvido não, viu? E eu não posso nem recuar. Então eu vou lutar, ver se eu consigo. Vem pra cá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 AJENDO QUE QUE VOZיה Jogando Em qualquer� pertboço AYeah Daqui a pouco VOCÊ ESTÁ COM 20 PROVINCIAS E DESSAS 20 PROVINCIAS Vioni vão nascer 20 FENDAS E DÉ DESSAS 20 FENDAS Vai nascer 20 FULL STACKS Pra você lutar FENDAS Que é uma parada legal Como funciona Você vai ter de deixar Ou 20 EXERCITOS Ou 20 Heróis Parados Que é o que eu fiz na minha campanha de Nurgle Pra fechar essa fenda, e é um saco E até quando você ganha a campanha Que vem o epílogo Continua nascendo fenda, porque a máquina Mesmo que você já tenha acabado a campanha Ela vai continuar entrando no reino Pra pegar alma, já acabou a campanha Mas ela continua entrando nos reinos, pegando alma Vai continuar nascendo fenda, continuar nascendo exército E esse ciclo fica infinito enquanto você estiver jogando Tanto que eu ia continuar minha campanha de Nurgle Depois que eu zerei ela Com a vitória, né Só que aí começou a nascer fenda de novo, eu falei ok, parei Se eu já acabei a campanha e tá nascendo fenda ainda Não tem condições, velho Achei que ia poder jogar Total War agora Não dá, mano, é muito chato Ah, não dá, velho Aqui nessa campanha eu falei, eu não vou me expandir pra mais lugar nenhum Eu tô só Passando cidade paliado e é isso Eu não vou me expandir pra mais nada Não mexo o músculo Não mexo o músculo O foda vai ser só a renda, né? Mas aí eu tento fazer Vassalo por aí, sei lá E a Miao Ingress vai atravessar agora a muralha Cuidado Frautras, cuidado Frautras Não, Frautras Não, Frautras Nossa, ele bateu nos dois Mano Caralho God Aliado God Cara, não tem nem como Só falta agora ele me dar Guerreiros do Caos Aí vai ser o melhor aliado do mundo É isso mesmo, Gabenão Nossa, você só pode entrar na fenda com a realice principal E uma coisa que eu tentei também fazer e não dá certo Por motivos de foda-se Que é pegar duas almas de uma vez só Não dá certo também Por exemplo, eu vou correndo de Khorne Que costuma ser o mais rápido Pego a alma de lá, saio E tento entrar na fenda de novo Eu não posso Eu tenho que esperar Fechar essa fenda Abrir outra fenda Que vai abrir no mesmo lugar Pra ir pegar outra alma É coisa que não faz sentido Só pra te atrasar Sério, não dá certo Tentei fazer aqui na campanha do Acho que foi na segunda que eu fiz de Katai Que a gente tem que fazer isso Não deu certo Mas na próxima campanha Provavelmente Já tem um mod Que tá lá no Discord Da galera que faz mod Do Warhammer Que remove Essa parada do Rogido de urso Que faz abrir as fendas A próxima campanha que eu jogar Provavelmente eu vou colocar esse mod Pra testar se tá funcionando Tirar essa corrida por completo Até vir para os mortais Porque eu não aguento mais Se alguém quiser ver O que é de Sino de uma facção X Tá no YouTube Tá ligado Eu não vou Me estressar com isso não Você é dentro do círculo Cadê o caminhão Você é dentro do círculo E vislumbra rios de vinho E banquetes de comida extraordinária Uma demoneza surge E representa uma travessa coberta Ela promete que naquela travessa Há um alimento de vidro Que choverá em seu império Lá no plano mortal Segue em frente Sem tempo, irmão Continue a nadar Já dizia a Dory E essa caravana aqui Será que eu consigo pegar essa caravana? Nunca consegui tacar uma caravana Melhor isso aqui dos obsidianas Fomentar a renda que a gente tá ganhando Quanto que eu vou precisar aqui? Doze mil, né? Então não é melhor obsidiana não Eu vou precisar desse dinheiro Ah, nem tô preocupado com DLC não Tem muita coisa pra arrumar nessa campanha aqui Pra já começar a vender DLC Eu não duvido que comece a vender, obviamente Porque, infelizmente, esse é o método de De trabalho da empresa Do Total War Fazer essa venda de DLCs infinitas Nunca vender no jogo completo Que é até ok Porque cada DLC aqui te adiciona mais de centenas de horas de jogo Eu tô até que tô tomado já Mas eu realmente espero que a SEGA lá revise os preços Que falaram que E o cara tava pra cima daqui Que revise os preços lá Que eles falaram que ia revisar, né? Que foi o que eu mandei no Discord lá hoje Pra atualizar o preço das DLCs pra nossa realidade, né? E eu até falei aquele negócio que você mandou no Discord lá, Meg Do Three Kingdoms, que não mudou nada E ele falou que já tinha passado pra ele também E aí por isso que ele acha que vão mexer nisso Primeiro preciso ver onde a caravana vai parar, né? Porque ela já sumiu aqui Mas tem um vídeo do Tariff muito bom Mostrando como é que a máquina se porta com as fendas, né? Vou mostrar pra vocês aqui já Pra terminar de passar o turno Sim, eu tô ligado É exatamente essa a desculpa Tenho certeza Ah não, vamos aproveitar que vamos lançar o Warhammer 3 A gente tem que vender os três jogos pra fazer a campanha combinada Vamos aproveitar e aumentar o preço dos três Pra vender mais caro e lucrar mais Eu não tenho dúvida que seja isso Nenhuma Porque reajuste não cola Se fosse reajuste Tinha mexido nos outros Total War Isso aí é óbvio Não faz nenhum sentido Mas, né? Dá aquela disfarçada Padrão de corporação Porque é isso Ódio pestilento Nurgle, o deus tolo E seus círculos inçosos De tempo imutável Que haja perturbação Que haja transformação Chances de espalhar patch Menos 15% Liderança mais 8 Ou não dar contra facções nurglanas Show Seita se manifestar onde? A renda é gerada? Pode ser De vez em nunca Elas fecham A fenda Mas De vez em nunca De vez em nunca Círculo da carnalidade Aonde quer que você olhe A atos de luxúria libertina Moças recheadas E homens de beleza Inacreditável Forneco NPC Movimento da carne Porque ela sai dos órgãos Gemidos de êxtase Se não quer participar Não Você é um cara comprometido Essas coisas Não me atraem O jogo quando me responde É muito bom Essas coisas não me atraem Aí eu cliquei no carinho Por que não? A caravana desapareceu Aparentemente Desapareceu Fodasticamente Porque eu não tô vendo Nela em lugar nenhum É muito difícil pegar Essa caravana Vamos voltar para o meu ovo É o Samuel Hayden Porque precisa pegar Energia do inferno Deve ser Emporre a magia Se tivesse uma Aranjana Barbada Aí tudo tem limite Tudo tem limite Nossa Apareceu um vídeo Nos meus recomendados Essa semana Que tem um bug Na linha de suprimentos Que quando você Tipo Você vem aqui Ah Quero montar um exército Você vem aqui E recruta o cara Ah Vai custar tanto Aí você recruta ele E manda ele embora No próximo turno Se você recrutar ele de novo Vai ser como se você Tivesse criado dois exércitos Então ele vai estar Com o valor reajustado Do Não do primeiro senhor Mas do segundo E se você mandasse embora Ele só vai escalando para cima Não volta o valor do começo Esse bug eu achei Do caralho Ai mano Tanta coisa É só tirar a linha do experimento Que resolve isso Isso aí É o tipo de coisa Que não dá para entender Que funciona no jogo anterior Ai vem para o próximo jogo Para de funcionar É tipo no Warhammer 1 No Warhammer 1 Você tinha lá Quando você pegava cidades A aparência da cidade No mapa Da campanha Ela mudava de acordo Com a Com a facção Que capturou Aquele povoado Ai lançou o Warhammer 2 E isso parou de funcionar Por algum motivo Que ninguém sabe até hoje E aí deixaram quieto No 3 Eu acho que isso voltou Funcionar agora Pelo que eu ando percebendo Mas é bizarro Aí parou de funcionar Esse negócio agora Dos pimentos Mil tretas Programação Programação é assim Ih rapaz Ah tá Achei que os caras Iam fazer uma conversinha ali Boa garotinho Será que você pode Por favor me fornecer Esses Guerreiros do Caos Por favor Eu não tenho mod Para Guerreiros do Caos Eu quero muitos Guerreiros do Caos Você não tem noção Quanto eu quero Só corn tem Tem outro bug Se você fizer confederações Os senhores feridos Da facção confederada Que voltam para a linha de reserva Mesmo não tendo Não estando em campo Aumenta no experimento Nossa É amiguinhos Situação é triste dramática O tomo cromático Nessas páginas Repouso nos segredos Fundamentais Dos ventos do caos Infelizmente o primório Não é afeito A cooperação Mas é caprichoso Os ventos de vai soeiro Como um demônio Escolha encantada É lixo Lâmina, chove chamas As runas Deixar ardente machada Em demanda O calor da forja de Gorn Ok Inclusive eu tenho que equipar Meus Secretários Tá licença Estou passando O círculo O círculo da soberania Nesses círculos Exércitos Se aglomeram De tal forma Que não se vê O verde das planícies Estes estão todos Prontos para lhe servir Para os mais interessados Em política Oferece vassalos A serem comandados E governos fantoches A serem controlados Qual poder mais me apetece? Cara Essa descrição Para mim Não bate nada Com o que está aqui No poder Mas enfim Segue em frente Aqui agora eu precisaria De 12 mil Para liberar o passaralho Liberar umas tecnologias Aqui Mas por enquanto Não possuo Sério amigo Você vai ficar me saqueando Aqui Por enquanto Sou solteador Não tem que repousar o rapaz Mas ele vai ter que melhorar a cidade ali Bastante Para liberar algumas coisinhas boas Antes que tenha rebelião Porque está foda Ele vai acabar perdoa a cidade Para rebelião Estou até vendo Por favor Não faça isso comigo Amigo Pode melhorar a obsidiana Ah, não melhora não Esperar para fazer A construção do passaralho Trepou disponível Onde? Norska Norska Aqui que determina Liberar algumas unidades Em algum entreposto E no outro não Deveria ser único Para a facção inteira Deve ser as construções do lugar Poderia fazer o negócio dos grimorios Para aumentar a renda da província Tudo quer fazer Então coloque este aí Mais grimorios por torno Para a gente usar nos amiguinhos Ah, então Eu acho que não é o que tem na província Porque Naquela província Que eu fiz ali Do meu aliado Ele está recrutando Campeões aspirantes E guerreiros do caos E eu não consigo recrutar Eu só consigo recrutar Salteadores E salteadores de machado Só isso As notícias Que a sua presença aqui Não é malícia Malícia Parece uma cobra Mas quem tem língua de cobra É o Islanesh Putz Está em guerra com o Scarbrain também Não dá para entrar em guerra agora não Amigo Um exército longe Boa 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 Agora fecha a fenda Fecha a fenda Não Fecha a fenda Amigo Vem — Ah não, é aquele que eu derrubei, né? — O変em é que o逃vo — Deixem o retorno Deixe-nos lutar. Você pode me tocar apenas em sonhos. Você pode me tocar. Eu acho que é muito melhorar. A gente está a trabalhar. Ainda não, porque eu preciso de uma lência militar. Aí provavelmente vai liberar mais tropinhas com você. É para a aliança militar só falta você querer, amigo Talvez possamos partilhar por as souls de aqueles que você representa Porque todo o meu dinheiro não é suficiente ainda para te convencer Embora a nossa relação está melhorando Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui no livrinho para te ajudar Posso, tem que ser povoado aqui, tem 4 turnos só Forçar guerra, província do norte de Tongue Está muito longe, não compensa Forçar rebelião, aqui já tem rebelião, não adianta nada Acho que por enquanto não tem nada que eu queira fazer na hora Esperar mesmo Corrito novo que eu desbloqueei, putz, nem lembro Nossa, previsão amanhã aqui 32 graus Ah, eu não aguento mais calor Corrito Corrito Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oxe, o cara é loucão. É, pelo visto, o cara de Katai não vai querer me atacar ali, então eu vou ter que ir pra cima deles. Inclusive, nem esse cara quis me atacar. Adeus. O Círculo da Indolência. Um plano de cantos celestiais e mares perfumados. As clareiras são feitas de grama verdejante e exuberante. O local perfeito para descansar sua cabeça. Deite-se, eu insisto. Não. Não era pra ter lâminas lá, acho que... Segue em frente. Agora só nos resta a batalha e adeus. Aqui eu vou ter que atacar o cara, né? Ela estava dando vitória, agora está dando derrota. Vou deixar a máquina controlar a minha guarnição aqui. Acho que não tem nenhum problema, não. Se bem que talvez tenha. Não, eu vou deixar. É não, a Zully não, né? Mas estou falando da sua cane mesmo. Acabou que a guarnição ficou aqui comigo, né? Vou falar aí, máquina, controla ela. Ok, vou controlar. Aí ela falou, foda-se. Vocês, Grupo 3. Vamos voltar nas plantações de arroz, hein? Meu sonho realizado. Eu sempre quis voltar em uma plantação de arroz. Aqui os moradores. Aqui os moradores. Aqui os moradores. Nós jogamos o jogo tão grande. Seja em casa de terra. Com um pedido. Veja minha imediatura. Você não é tão bom assim, canhão grandioso. Talvez ele seja bom sim, velho. Ela está me acertando sem precedentes aqui. Vira esse campo para o outro lado, amigo. Vai atacar só meu general? Vai mesmo, velho. Daí que eu sei fazer zig-zags. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Caralho, amigo. Me deixei em paz, velho. Porra de canhão, amigo. Por favor, sério. Não tem condições no cara desse. Mas foque isso aí. Depois eu vou reclamar. Não, a máquina está focando nos heróis, viu? Não, isso é erro tático. Erro tático está jogando errado. Deve ser, né? Eu recomendo o poder! Não, não pode. Não, cadê o porto. Espere as companhias! A CIDADE NO BRASIL Tem outro penhão que precisa derrubar, que adivinha se ta focando no meu general A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se procurar víctimas, conquista A CIDADE NO BRASIL 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 Eles vão se derrubar Traga-nos a Karnic A CIDADE NO BRASIL 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 A GILDRAS A CIDADE NO BRASIL O BRASIL Vocês notam me li Vão W've-notir no c alma Acho POR VIA É difícil botar uma galera para correr aqui no meio. O Horde surge! Tem que derrota o curajoso que a Max está prevendo e essa vitória é só porque a Max não considera a magia do balanço da batalha? Cara, sinceramente não faço a melhor ideia. Só não estão afim mesmo de deixar você ganhar. Sim, sim! Atenção! 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 Os homens! Os homens estão mortos! Caos knights, bring in ruin! Tadinho, ta mais perdido que tudo! Eles só estão dançando com os caras mortos Os caras de escuridão! Muito bem! Eles morreram! Atire, diabo! Atire! Dei a ordem pro ataque já gente, pode ir! Pode ir ta, dei a ordem! Informação e ataque, o que vocês estão esperando? Tá bom, vai, eu tiro de novo! Olha, esse não é o canhão meu amigo! O que você está focando em mim de novo? O que você está focando em mim de novo? O que você está focando em mim de novo? Eu acho que eles vão se encontrar em mim de novo? Eu acho que eles vão se encontrar em mim de novo, mas que levanta em mim de novo de novo! Heraldo da Ravengaude! Complicado, complicado... Acho que vai dar pra dar um soprão de fogo pra finalizar esses caras aqui. Só passar desse morrinho aqui. Vamos ver... Isso é bem na cara, velho. Acho que deu. Beijo.